Eeeh, te que te que te que te que te maçã um tauada Suas cansadas Vim de pirra sudão, pambulão, dama vani, mata Tama meuri mata, adere tu mata Mete, mete 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 Vai, assim , vai, devagar Vai, vai lhe buscar de cavalo Vai, vá lhe buscar de cavalo Vai, vai lhe buscar de cavalo Mama, mama, mama Mimora Paz amigas falsas Mimora Tua cara nem beco Tua cara nem caminho Não pensa que você é o único do país Tenho band amiga Não pensa que você é o único do país Tenho band amigo Avisa-o Essa foi Me fala na cara Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete METE! Assim não defagar Vai Assim vai defagar Vai Assim não defagar Vai Assim vai defagar Assim não defagar Toma Vai lhe buscar de cavalo Vamos Vai lhe buscar de cavalo Vamos Vai lhe buscar de cavalo Vamos Vai lhe buscar de cavalo Mama Só vocês Shhh Como é que eu me chamo Vídeo em pi Rasudão Fica bom vida Mata 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 Adriano Folha, Caricunda, Scott Lima, King Dacom NELO O Vale Buscada é Cavalo, Vale Buscada é Cavalo, Vale Buscada é Cavalo Mestre Rafa, Constantino Bacina, Virgílio Fonseca, Os Podrito Todos esses pra mim são família, Maravilha no pé Me adoro ma, vou falar Mete, 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 mete Mete. Assim não devagar, Assim vai devagar, Assim não devagar, Toma Vai lhe buscar Decafalo, Vamos Van dá buscar Decafalo, Vamos Vai lhe buscar Decafalo, Vamos Vai lhe buscar Decafalo, Vamos Mata Mata